E a gente fala agora sobre o clima. Defesa Civil emitiu alerta de maré alta para os próximos três dias aqui em Aracaju. Por isso, as equipes estão em alerta. Será feito monitoramento dos locais que historicamente recebem essa influência da maré, onde pode haver alagamentos. E esta terça-feira será de tempo parcialmente nublado em boa parte do estado, hein? Vamos então às temperaturas em alguns municípios. Em Aracaju, sol e aumento de nuvens de manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 20, máxima 29 graus. Em Lagarto, a terça-feira será de céu parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 19 e 30 graus. Em Monte Alegre, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima 19, máxima 29 graus. E amanhã, o sol nasce às 5h39 da manhã e se põe às 5h12 da tarde. A velocidade dos ventos será de 14 km por hora. Vamos agora às informações da tábua de maré na capital. Nesta terça-feira, maré baixa às 8h41 da manhã, 0.1. E maré alta às 14h56 da tarde, 2.3. Mínima 19, máxima 29 graus. Obrigado.